Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos, correção das questões de matemática do concurso realizado pela Banca IBAM, Instituto Brasileiro de Administração Municipal para a Prefeitura Municipal de Boituva, cargo Guarda Civil Municipal. Nós estamos resolvendo questões de matemática da IBAM para o concurso da Prefeitura Municipal de Guarujá, Secretaria Municipal de Gestão Administrativa. As inscrições iniciaram-se no dia 14 de agosto e se estendem até o dia 14 de setembro de 2023. Portanto, continuem acessando o meu canal e assistam a playlist Banca IBAM, para que vocês conheçam o perfil da banca e, principalmente, o nível de dificuldade das questões de matemática e de raciocínio lógico. Então, vamos para os comentários das oito questões de matemática que foram formuladas para o concurso da Prefeitura Municipal de Boituva, Estado de São Paulo. Questão número 13. Suponha que, em uma determinada cidade do interior, com 154 mil habitantes, homens, 41% sejam eleitores. Desses, 40% são do sexo masculino, homens, e que 75% dos eleitores do sexo feminino já são mães. Se na última eleição todos os eleitores dessa cidade compareceram ao pleito, quantas mães depositaram seus votos nesse dia? É uma questão bem interessante de porcentagem. Ele coloca alguns dados e a pergunta é exatamente o complemento. Então, vejam. Primeiro, nós podemos calcular aqui a quantidade de eleitores. Nós temos aqui, pelo enunciado, 41% são eleitores. Nesse total, de 140 mil, 154 mil. Então, 41% de 154 mil são eleitores. Então, eu tenho 41 centésimos vezes 154 mil. Como eu tenho dois zeros aqui, eu posso simplificar por 100 por 100. Nós temos aqui, 41 vezes 1540, que dá exatamente o total de eleitores. 63 mil, 140 eleitores. Desse total, agora muita atenção, 40% são homens e 75% dos eleitores do sexo feminino. Então, vamos saber quantos eleitores são do sexo feminino. Como nós temos 40% de homens, temos que 60% são mulheres. Desse total, de 63 mil, 140 eleitores. Então, 60% de 63 mil, 140. Vamos utilizar aquela dica. Vamos cortar um zero aqui dos 60. Um zero dos 63 mil, 140. Temos, então, 6 vezes 6.314, que dá o total de mulheres eleitoras. 37 mil, 884. Agora, complementando. Dessas mulheres que são eleitores votantes, 75% já são mães. Exatamente a pergunta da questão. Então, vamos calcular. 75% das mulheres que são votantes. Vou transformar isso aqui em número decimal. 0,75 vezes 37 mil, 884. Multiplicando isso aqui, nós encontramos exatamente 28 mil, 413 das mulheres votantes já são mães. Alternativa, letra D. Questão número 14. Uma família de quatro pessoas possui um casal de filhos, dos quais sabe-se que a idade do filho corresponde a um terço da idade do pai, enquanto que a idade da filha corresponde a três quartos da idade do filho. Sabendo que a mãe da família tem quatro anos mais jovem que o pai, e a soma das idades das quatro pessoas é 120 anos, a idade da filha corresponde a qual fração da soma da idade de todos os integrantes. Então, vamos lá. Vamos chamar a idade do pai de X. Todas as demais idades dependem da idade do pai. Eu tenho a idade do filho, um terço do pai. A filha, três quartos da idade do filho. Então, três quartos vezes um terço. Posso simplificar esse três com esse três. Fica, então, um quarto de X. E a mãe depende da idade do pai. Quatro anos mais nova. X menos quatro. Somando essas idades aqui, eu tenho exatamente 120 anos. Então, tem a seguinte equação. X, que é a idade do pai. Idade do filho, um terço de X. Idade da filha, um quarto de X. A idade da mãe, X menos quatro, igual a 120. O denominador aqui é três, aqui é quatro. Portanto, o mínimo múltiplo comum é doze. Divido por um, dá 12X, mais 4X, mais 3X, mais 12X, menos 48, igual a 1.440. Então, eu tenho a seguinte equação. 12X mais 4X, mais 3X, mais 12X, menos 48, sobre 12, que é igual a 1.440, dividido por 12. Simplificamos aqui. Corta, corta. Tem uma equação com coeficientes numéricos inteiros. Então, vai ficar 12X mais 4X, mais 3X, mais 12X, igual a 1.440, mais 48. Já passei o 48 para cá. Então, vai ficar. Somando os termos que têm as variáveis aqui, eu encontro 31X. Somando esses termos independentes, 1.484. Portanto, a idade do pai, 1.484, dividido por 31. Portanto, o pai tem 31 anos. A filha vai ter um quarto dessa idade. Então, um quarto vezes 48. Um quarto vezes 48, 48 dividido por 4. Portanto, a filha tem 12 anos. A pergunta é, qual que é a fração da idade da filha em relação ao total das idades, que é 120. Portanto, 12 cento e vinte avos. Simplificando por 12, dá 1. Simplificando por 12, dá 10. Letra A. Questão número 15. Sabe-se de uma embalagem no formato de um prisma triangular regular, feita em papelão resistente, que cada uma de suas arestas laterais mede 25 centímetros e cada uma das suas arestas da base mede 10 centímetros. Essa embalagem irá acondicionar uma garrafa de licor e necessita que todas as suas faces, incluindo suas bases, sejam estampadas com uma decoração especial. Qual será a área total a ser estampada? Ou seja, qual é a área desse prisma triangular regular? Então, vejam, o prisma é esse prisma aqui, que já está desenhadinho aqui. Estão vendo aqui? Eu tenho a base aqui, um triângulo, no caso, o triângulo equilátero, duas bases e as faces laterais. A planificação dá exatamente o total da área a ser estampada. Então, eu tenho aqui 10 centímetros da aresta da base e a altura aqui 25 centímetros. Então, basta calcular a área desse triângulo, desses dois triângulos aqui, e a área desses dois, três retângulos. Lembrando, a área de um triângulo equilátero, lado ao quadrado, raiz quadrada de 3, dividido por 4. Aqui o lado é 10. Ao quadrado, raiz quadrada de 3, dividido por 4. Multiplicado por 2, porque nós temos a base superior e a base inferior. E temos aqui três retângulos medindo 10 centímetros por 25 centímetros. Vamos lá. A área total aqui vai ser duas vezes 10 ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. Mais três retângulos, medindo 10 por 25. Isso aqui vai ficar 10 ao quadrado dá 100, vezes 2, dividido por 4, multiplicado por raiz quadrada de 3. Multiplicando isso aqui, nós temos 750. Posso simplificar aqui, 100 por 4 dá 25. Então, a área total vai ser 50 raiz quadrada de 3, mais 750. Vou colocar aqui em ordem, para verificar a alternativa. Colocando 50 em evidência, eu tenho 50 multiplicado por 15, mais raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Portanto, resposta letra B. Questão 16. Uma aplicação a juros simples remunera um capital a taxa de 4,15% ao mês. Mas, com a condição de que o valor aplicado não poderá ser movimentado por um período de 8 meses. Então, eu tenho, então, essa primeira parte aqui. A aplicação deve ficar durante 8 meses. Passado esse período de tempo, ou seja, após 9º, 10º, 11º, o montante passa a ser remunerado a uma outra taxa, 3%, 3,5% ao mês. Na mesma condição, ou seja, juros simples, independentemente de haver movimentação nessa conta de investimento. Podendo ocorrer retiradas ou novos depósitos a qualquer momento. Nessas condições, uma pessoa que aplicou um valor de R$ 12 mil no período de um ano, não fazendo nenhum tipo de movimentação na conta, acumulou um montante T. Então, vamos calcular essa primeira parte. Aplicação durante 8 meses a uma taxa de 4,15% ao mês, capital de R$ 12 mil. Então, vamos calcular separado. O que que eu juros? Capital multiplicado pelo tempo, multiplicado pela taxa. Então, tenho R$ 12 mil vezes, vou colocar 4,15 sobre 100, vezes 8, que é o período de aplicação. Cortamos dois zeros aqui, dois zeros, então ficou 120 vezes 14,15 vezes 8. Dá exatamente, de juros, R$ 3.984. Logo, nesses 8 meses aqui, essa aplicação teve um montante de R$ 12 mil, que é o capital, mais os juros, R$ 15.984. Esse montante vai ficar mais 4 meses aplicado, só que vai ficar aplicado a uma taxa de 3,5. Porque está falando que aplicou em um período de 1 ano. Então, vamos lá. Aplicação nos 4 últimos meses. Os juros vai ser o capital, o montante acumulado nos 8 meses, que é R$ 15.984, vezes. Agora, eu vou transformar essa taxa aqui na forma centesimal. Dividido por 100, dá 0,0354, vezes o período, que é 4 meses. Isto aqui vai dar R$ 2.237,76. Portanto, o montante, ao final do ano, vai ser este montante aqui, dos 8 primeiros meses, mais os juros. Que vai dar exatamente R$ 18.221,76, letra D. Questão 17. As empresas de telefonia celular A, B, C e D atuam em uma mesma região e oferecem planos de telefonia móvel para ligações locais com condições distintas, buscando, desta forma, conquistar novos clientes. A saber, então, tem aqui os planos dos três, das três, é, três telefonia, empresa. A empresa A, um plano de R$ 60,00 por mês, R$ 1,60,00 por minuto, até R$ 300,00 minutos. Então, olha, nós temos aqui duas condições, até R$ 300,00 minutos, R$ 1,60,00. Os restantes, R$ 2,10,00. Esse é a empresa A. A empresa B tem um plano de R$ 70,00 por mês, R$ 1,40,00 até R$ 250,00, e o excedente R$ 1,90,00. A empresa C tem um plano de R$ 45,00, R$ 1,80,00 por minuto, até R$ 200,00 minutos, e o que excede R$ 2,20,00. E a empresa D, aqui a empresa D, o plano é de R$ 55,00 por mês, R$ 1,60,00 para cada minuto, até R$ 250,00 minutos, e o excedente R$ 2,20,00. A pergunta é, com base nessas informações, uma pessoa que utiliza R$ 450,00 minutos mensalmente, será beneficiada se contratar qual o serviço do operador, ou seja, qual é a mais vantajosa, simplificando. Então, vejam, vamos fazer os cálculos. Então, aqui está dizendo que R$ 450,00 é o tempo que o usuário utiliza. Então, vamos lá. Operadora A, R$ 60,00 mais R$ 300,00, paga R$ 1,60,00. O que excede mais R$ 150,00, R$ 2,10,00. Isso aqui vai dar R$ 60,00, multiplicando isso aqui, dá R$ 480,00, mais R$ 315,00. Somando isso aqui, temos R$ 855,00. Plano A. Plano B, paga R$ 70,00, R$ 1,40,00 até R$ 250,00, então tenho aqui, e o que excede, paga R$ 1,90,00. Então, tenho R$ 70,00, mais, multiplicando isso aqui, eu tenho R$ 350,00, multiplicando, tenho R$ 380,00, somando, tenho R$ 800,00, esse plano aqui, é um plano melhor que o plano A. Então, já está excluído esse plano A. Plano C, paga R$ 45,00 por mês, até R$ 200,00, paga R$ 1,80,00. O que excede, paga R$ 2,20,00, portanto, R$ 250,00 vezes R$ 2,20,00. Então, vai dar R$ 45,00, mais R$ 360,00, mais R$ 550,00, somando, dá R$ 955,00, portanto, o plano C também está descartado. O plano melhor ainda é o B. plano D, R$ 55,00, mais R$ 250,00, vezes R$ 1,60, mais R$ 2,00, vezes R$ 200,00. Isso aqui vai dar R$ 55,00, mais R$ 400,00, mais R$ 400,00, empata com a operadora A, R$ 855,00. Portanto, está descartada a melhor operadora, é exatamente a operadora B, que vai dar R$ 855,00. Questão número 18. Um estudante construiu, a partir do conhecimento adquirido de geometria plana, um octógono. O octógono é um polígono, no caso, convexo, que tem oito lados, cujo perímetro mede 140 centímetros. Então, octógono, oito lados. E é irregular. E que possui as medidas de seus lados representadas por números, olha aqui, números inteiros consecutivos. Nesse caso, a soma do menor lado com a soma do maior lado é igual. Então, questão também bem simples. Então, vamos lá. Vamos chamar de X o lado menor. Como eles são consecutivos, é uma unidade a mais. Então, vai ficar X mais 1, X mais 2, X mais 3, X mais 4, X mais 5, X mais 6, X mais 7. Eu tenho, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. A soma disso aqui dá 140 centímetros. Então, resolvendo essa equação, que se monte de X aqui, vai dar 8X mais 28 igual a 140. Esse 28 passando para cá, fica 140 menos 128. 8X igual a 112, onde X é o lado menor. Então, 112 dividido por 8 dá 14 centímetros. Então, esse lado menor mede 14 centímetros. O lado maior é esse aqui, X mais 7. Portanto, 14 mais 7, 21. Somando o lado menor, que é 14, mais o lado maior, que é 21, dá 35 centímetros, letra B, letra C. Questão 19. A imagem abaixo representa dois terrenos ligados a partir de um de seus lados. Então, eu tenho o terreno 1 e o terreno 2. Terreno 1, terreno 2. Sendo que o proprietário do terreno 1 construiu uma cerca em seu entorno, delimitando sua propriedade. Então, ele cercou toda essa propriedade retangular. Meses depois, o proprietário do terreno T2, que é menor, fez o mesmo trabalho. Mas, após receber a autorização do proprietário do terreno 1, cercou apenas três lados do seu terreno. Ou seja, ele aproveitou essa cerca aqui, já existente do vizinho. Então, sabendo que cada fiada, nossa, essa palavra aqui fazia tempo que não ouvia. Cada fileira de arame utilizada nesse trabalho, que contorna os três lados, esses três lados aqui, do terreno T2, mede 48 metros. E que a área desse terreno T2 mede 288, qual é a medida do perímetro? Então, vamos lá. Ele cercou essas medidas. Como é retangular, aqui é X, aqui é X, aqui é Y. Então, ele utilizou 48 metros para fazer essa fileira aqui. X mais X mais Y, que dá 48. X mais X dá 2X, mais Y igual a 48. A área desse terreno T2, que é X vezes Y, é 288. Aqui, melhor, aqui já vou isolar o Y, que eu vou usar depois. O que é o Y? 48 menos 2X. A área do terreno T2 é X vezes Y, que é igual a 288. Eu vou substituir o valor do X aqui, esse valor aqui, eu vou substituir aqui. Então, vai ficar assim. X vezes 48 menos 2X, que é igual a 288. Distribuindo aqui, eu tenho exatamente, já vou colocar em ordem, menos 2X quadrado, mais 48X. Já vou passar o 288 para cá, fica menos 288. E vou dividir tudo por menos 2. Aqui vai ficar mais, aqui fica menos, e aqui fica mais. X quadrado menos 24X mais 144. Temos uma equação do segundo grau completa. delta B quadrado menos 4AC, menos 24 ao quadrado, menos 4, que multiplica 1, que o coeficiente aqui é 1, que multiplica menos 144. Então, vai dar 576 menos 576, delta deu zero. Quando delta dá zero, as duas raízes são iguais. Então, vai ficar assim, menos B dividido por 2A, 24 dividido por 2X, mede 12. Então, essa medida aqui mede 12, aqui mede 12. Y é 48 menos 2 vezes 12, que é 24. Então, o Y vai dar 24. Logo, essa medida aqui é 24, e aqui também é 24. Logo, o perímetro do terreno T2 é 24, mais 24, mais 12, mais 12, 72 centímetros, letra A. Questão número 20. Na semana das Olimpíadas de Matemática, uma escola. Os alunos do ensino médio formaram seis duplas, cada um representando uma série para responder a problemas de cálculo, sendo que ao final da competição, a dupla ou as duplas com o maior número de vitórias ganharão uma viagem de final de semana para um hotel fazenda, para todos os alunos da série que representam. Uma das ordens, uma progressão aritmética de razão 9. Podemos concluir que B mais D é igual a 86. A dupla que respondeu corretamente chegou a que resultado. Vejam, nós temos na realidade aqui um sisteminha, independente de ser uma progressão aritmética. Vejam, eu tenho esta primeira informação aqui. Temos que saber o valor do A, do B, do C e o D. A pergunta é somente esta aqui. Quanto é que dá B mais D? Pessoal, eu vou resolver sempre de uma forma bem diferente. Ao invés de substituir, eu vou fazer isso se vocês tiverem uma visão. Multiplicar esta última equação por menos 1. Então, vai ficar menos A, menos B, menos C, menos D, igual a menos 86. As demais eu vou manter. Não vou alterar em nada. D, 2B mais 1. C, A mais B, mais 1. B, 2A mais 1. Agora, eu vou somar essas quatro equações. Observe. D menos D, corta, corta, dá zero. Menos C, mais C, corta, corta, dá zero. Menos B, mais B, corta, corta, dá zero. Então, se eu bloqueio, menos A, que é igual, 2A mais A dá 3A, B mais B dá 3B, 1 mais 1, mais 1, menos 86. Então, ficou assim. Menos A é igual a 3A mais 3B, menos 83. Poderíamos juntar esse 3A com esse menos A. Não vou juntar, vou substituir direto. Vou pegar este valor aqui, vou substituir aqui. Então, vai ficar assim, menos A mais 3, mais 3 vezes 2A, mais 1, igual, faltou um sinalzinho de igual aqui, menos 83. distribuindo 3 aqui, eu vou ter menos A, igual, 3A mais 6A, mais 3, menos 83. Aliás, aqui está correto. Aqui é menos 83. Estou comendo bola. Menos 83. Vamos lá. Vamos juntar tudo que tem A para cá. Então, vai ficar menos A, menos 3A, menos 6A, igual, menos 83, mais 3. Isso aqui, juntando, dá menos 10A. E aqui vai dar menos 83. Se eu multiplicar por menos 1, aqui vai ficar mais, aqui dá mais. Já tiro o valor do A. 80 dividido por 10, A vale 8. Eu quero saber B mais D. Então, para calcular o B, eu vou substituir aqui. Quanto que vale A? 8 vezes 2, 16. B, 17. Vou substituir aqui para achar o D. 2 vezes 17, 34. Mais 1, 35. Então, observe. Não preciso nem achar o valor do C. O que interessa somente é a soma do B mais D. Logo, B mais D é 17 mais 35, 52. Letra C. Então, essas foram as 8 questões da Banca IBAM. Instituto Brasileiro da Administração Municipal para o concurso que foi realizado recentemente, no ano de 2023. Espero que vocês tenham gostado. Façam sua inscrição no canal. Ative o sininho. Assim receberão as notificações das demais videoaulas para o concurso da Prefeitura Municipal de Guarujá, cujas inscrições estendem-se até o dia 14 de setembro. Gostaram? Não esqueçam. Dá aquele like. Porque isto é uma forma de vocês retribuírem que vocês estão gostando das videoaulas do canal. E vocês que estão estudando para concursos públicos, não importa qual seja a banca, cliquem na playlist Banca IBAM. O link está na descrição desta videoaula. Espero que vocês tenham gostado. E até as próximas.